MÚSICA 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 Pra descrever todo o suor da sua vida A fé conduz nesse fazer a sua vida O sol, veja nas águas ao entardecer Encontra a lua pra fazer valer A jura eterna de uma paixão Transcorda o tempo do meu peito As águas da inspiração, que faz dourada Em cada coração Eu canto é guerreiro, somos cidade Guerreiro no sangue e na cor Vou pelas águas que Tupã abençoou Amazonas, meu amor Eu canto é guerreiro, somos cidade Guerreiro no sangue e na cor Vou pelas águas que Tupã abençoou Eu disse Amazonas, Amazonas